Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez, família, vídeo do jetão de estrada, é, eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam, galera Então, bora lá, dá um rolê com o jetinho aqui, Jeta 2.0 TSI, tá galera? Jeta 100% original, 200 cavalos, carro anda bem demais, ó o golzinho, tá andando bem, galera Tem uns bumps chatos, velho, quer ver? Ó, ó, a cada pulo O golzinho tá andando na pegada aí, ó, 140, 150, vambora golzinho, vamos acelerar E vamos dar um rolê aqui então no jetão, 2.0 turbo, vamos ver como é que se comporta esse carro Galera, o carro anda forte, muito fácil, muito rápido, ó, você dá uma aceleradinha, ó Tô só relando o pé, galera, só relando Vou ter que frear por causa do Fiesta aqui, ó Vambora Fiestinha, passar essas duas carretas aí Aí tá andando bem o Fiesta, galera, 120, 130 A Fiesta tava andando muito, os caras enrolados, povoando pra trás, galera, muito engraçado Mas família, o Jeta é um carro que é muito fácil andar forte com ele Então tem que ter uma responsa, tem que ter um cuidado, né, a mais com o carro Porque é perigoso, galera, é perigoso, ele ganha velocidade muito rápido, né, mal você percebe que tá em certas velocidades Então assim, tem que ficar ligeiro, tem que cuidar, né, pra não dar cagada, tá família Então quem tem um jetão aí, tá comprando um jetão agora Vem saindo de um carro às vezes 1.6 aspirado, 2.0 aspirado Tomem cuidado pra, né, não fazer cacas por aí, tá família Que nem agora, é um lugarzinho que eu tenho que passar um pouquinho mais devagar E às vezes você não acaba percebendo que você tá 130, 140, 150, entendeu Então tem que cuidar, família É só um recado aí pra galera entender mais ou menos como é que é que funciona Olha o riozão abençoado aí, família Olha o riozão abençoado Maravilha, meu Paraná E vambora, galera, vamos andar forte aí com jetinha Aquele jeito que vocês gostam, né E é igual eu falei, galera, não é difícil andar forte com esse carro O carro embala e pega a velocidade muito rápido Então, né, tem que ter uma responsa aí pra não dar zebra, né A gente sempre acelera onde tem mais espaço Não tenta ficar podando faixa contínua, essas coisas aí, né Pra não zicar o rolê Mas, ó, o carro anda tipo 140, galera Suave, velho, você nem percebe 150, 160, até 170 Você anda sem ter percepção da velocidade que você tá andando Aí depois, né Depois disso aí você já começa a perceber Porque daí já começa a ventar mais forte Entendeu? Você começa a perceber que você tá rápido Dava pra ter passado o caminhão também, mas Não vou forçar não, família Ali na frente já tem uma faixona bem grande Ó, bem bonita Tem uma faixa bem grande ali pra frente De... Que é espaço, né Espaçosa Então dá pra ultrapassar de boa Não precisa agoniar Essa é a verdade Aí a galera fala Mas faz média esse jeito que você anda? Claro que não, né, família? Claro que não Como é que vai fazer média acelerando? Não tem como Ele faz uma média, mas não uma média boa Não tem jeito, né Você quer andar de boa Quer que o Jetta realmente faça média? É isso aí, galera 110, 120, entendeu? Aí ele faz média Mais velocidade que isso Ele começa a perder, cair média, né? Não tem jeito Tem pra onde correr, entendeu? Não tem pra onde correr Essa é a verdade O legal das borboletas é isso Aqui eu sei que vai ter a reta e tal Você já deixa meio no jeito Deixa a marchinha certa esperando E couro Não precisa esticar muito Você vai batendo marcha O carro continua embalando muito bem Muito bem, olha isso Tô dando aqui, sei lá 3, 4... 1 terço, né? Sei lá como é que faz essa medida 1 quarto de pé E, mano, o carro ganha velo muito rápido Muito rápido Isso aí estamos falando De um Jetta 2012, né, galera? Imagina um... Um Golf GTI Um GLI da vida Tanto que deve desenvolver Não é brincadeira não, velho É, e o carro é original, né? Imagina o Stage 2, velho Você é louco? A fiestinha fez nós segurar É, mas é muito massa A dirigibilidade desse carro, velho Muito massa Não tenho o que falar, não Não tenho o que falar Aqui dá pra ir de boa, galera O cara tá ali na... Na faixa... Terceira faixa Esse cara deu luz alta pra mim Vocês perceberam ou só eu percebi, família? Será que é porque eu passei ali E ele ficou de cara? A minha luz alta pra mim Só retomadinha boa Só retomadinha forte Massa demais, mano Não tenho o que reclamar desse carro, não O carro tá nas molas esportivas Tá na Zayback Mesmo assim, ainda ficou muito gostoso de andar Não ficou um carro duro Lógico, perdeu o conforto do original? Perdeu Não tem nem como falar O cara que fala pra você Que vai pôr uma mola esportiva no seu carro E fica igual ao original Ou, ah, eu vou pôr suspensão preparada E vai ficar igual ao original Melhor que o original Galera, isso ainda existe, velho O carro original é o melhor possível pra conforto, né? Não tem como Não tem como Só que Pra desempenho em curva Pra aerodinâmica, estabilidade Não tem jeito Mola esportiva é vida Ou suspensão preparada, né? O cara que tem muita grana Mocoy over Entendeu? Aqui na minha região é muito normal A galera vir pra nossa faixa Ultrapassar Então O cara já fica meio ligeiro, sabe? Ele vai 200 de boa, galera Muito de boa Aproveitar essa espinha aqui Vai caber todo mundo aí não, hein, gente Que loucura O cara é corajoso ali do Corolla, hein, velho Você tá doido, velho Eu não faço um negócio desse mais nunca na minha vida Lógico, a gente faz cagada, mas, velho O cara ficou atrás do caminhão O caminhão podando o outro Meu Deus do céu É muita coragem É muita coragem Eu não tenho, não Rapaz, eu vendo daqui, ó Da onde eu tava tendo visão Eu tava com medo Imagina atrás da carreta lá Não tem as moral, hein Aí se você quiser andar de boa Ele anda de boa Quer acelerar, ele acelera Quer andar de boa, ele anda de boa E assim vai Corolinha kamikaze, hein, velho Nossa, que cagada que você fez, hein, tio Você tá doido Corolinha maloqueiro Corolinha maloqueiro Maloqueiro, maloqueiro Tem coragem Lógico, galera Eu já fiz isso também Às vezes eu faço Na real, né Não tem nem como falar Mas Eu sempre vou Quando o caminhão Tá bem mais embalado, né Não devagar Igual aqueles caminhões Estavam Né Em um lugar tão Cabuloso, assim Porque, tipo assim Quando você tá com um carro Vamos dizer assim Mais manco Onde você escolhe Podar o caminhão Eu falo podar As galera zoam, né Mas é o jeito que eu falo Onde você escolhe Podar um caminhão É Quando você tá com um carro Manco Claro, galera Ou numa terceira faixa Ou numa oportunidade Que seu carro tá bem embalado Ali Você imagina Era um caminhão podando o outro Na descida Quem tem o carro 1.0 aí Sabe que o pior lugar É querer podar caminhão na descida Porque os caminhões Embalam muito, galera Muito Então, às vezes O teu 1.0 Demora Dá 150 por hora E as carretas, velho Carregadas Elas dão 150 por hora Brincando na descida Entendeu? Brincando Os caras soltam o freio O bagulho E dá 150 por hora Então, velho Tem que pensar muito bem Calcular muito bem Porque é perigoso, velho Carro 1.0 Tem que saber ultrapassar Mais do que um carro desse aqui Então, a galera Acha que o carro 2.0 Aqui turbo Igual esse aqui Acha que é mais perigoso E não é Na real É muito mais seguro Você viajar com um carro desse Do que com um carro que anda pouco É, a cara fala Ah, meu Sei lá Vamos dar um exemplo, tá, galera O meu Meu palio Meu palio anda pouco É 1.0 Não corre, né Não é perigoso Pelo contrário Aí que é perigoso Às vezes você sai Para fazer uma ultrapassagem Falta potência Não dá certo A sua ultrapassagem E é muito arriscado Então, tem que calcular bem É, é, é Ultrapassagem com 1.0 Eu já tive vários 1.0 Né Já andei muito tempo de 1.0 Às vezes pego 1.0 Até esse tempo atrás Aí eu tava com Voyage 1.0 E galera É, é perigoso Não tem jeito, velho Você tem que pôr marcha Né Jamais sai ultrapassando aqui Igual esse caminhão Vamos supor Galera Se eu não botar Se eu não botar Uma quarta 1.0 aqui Ele não ultrapassa Aí fica eu e o caminhão Aqui um do lado do outro Vem um carro de frente Aí a cagada tá feita Entendeu Então assim Tomem cuidado, galera Tomem cuidado Desliga o ar Se for preciso Reduz marcha E acelera Porque é Ultrapassagem É um troço complicado Tá Mas o jetão Não tem esse problema Né, ó Ó O jetão é isso aqui, ó Um pouquinho ele anda mesmo, né Tem jeito não, galera O troço anda, velho Tem que até dosando no freio Que dá dó agarrar no freio Duzentos e pouco É gostoso, velho É Esse carro é diferente Não tenho o que falar, não Esse aqui anda, velho Anda, anda Rapaz, eu lembro Eu lembro um Celtinha que eu tive Eu tive um Celtinha 2014 E era um molecão novo, né Um dia eu falei Eu vou dar um top speed nesse Ué, o que aconteceu aí? Acho que estourou o pneu da caminhoneta Eu vou dar um top speed nesse Celtinha E couro, galera Couro, couro, couro Não sei o que eu peguei uma descida Ela tem mais ou menos uns 4km, eu acho Uns 4km E o Celta deu 180 Eu lembro até hoje Deu 180 lá naquela descida 182 porque ele cortava giro Quem tem Celta 2003, 2014 Sabe que ele corta giro no câmbio Ele limita o câmbio Ele não limita a potência do carro Ele limita o câmbio Ele corta giro de quinta mesmo Então Ele deu 180 e pouco ali E agora, galera Vocês viram ali Pô, ali a gente acelerou em 500 metros O carro deu 210 por hora Então é É surreal, velho Surreal a diferença de potência, né Entre esses carros aí Então é É muito massa Muito massa saber que Pô, isso aqui já é um carro 2012 Já é um carro, vamos dizer assim É Pra mim é novo Pra mim tá perfeito, né É Só que Pra muita gente que tem acesso A coisas mais caras A carros mais novos Isso aqui talvez já esteja ultrapassado E tem muito mais tecnologias aí hoje É Um exemplo bobo aí O GLI, galera Igual eu tava falando no começo do vídeo Um Jetta GLI Né São 20 cavalos a mais Não 20 ou 30 De 30 cavalos a mais Né E Nesse último modelo 31 cavalos a mais E mano O bagulho Deve ser surreal Pra andar, velho Né Surreal Original Aí você vai lá e fala Um Stage 2 Meu Deus, mano Aí fica Né Fora de base De De massa Então tem que ter Tem que ter cuidado E é gostoso É gostoso Demais Ó Você vai pôr no macho Já estamos em sexta Precisa ligar um piloto automático Ó Ligar um pilotinho automático 135 E tem uns buraquinhos Baixar pra 130 E assim vai Ó Suave O carro é É massa demais O custo-benefício Desse Jetta aqui Não tem pra ganhar, galera É difícil você achar Alguma coisa que custa igual Esse Jetta custa 65 mil Se você achar alguma coisa De 65 mil Que você vai Se divertir Né É lógico A manutenção é mais salgada, galera É mais salgada Não tem jeito, velho O jeito que o carro anda Mas Tudo vale a pena no final Entendeu Quando você pega e sai A acelerar com o carro Você vê que tudo vale a pena Por isso que tem que cuidar, galera Cuidar Usar óleo bom Né Fazer as manutenções certinhas Pra não ter dor de cabeça Que daí você vai ter Jetta Por muito tempo Entendeu Embora você começar a avacalhar Colocar óleo ruim É É Começar a avacalhar Nossa O cara também, velho Você viu que o cara fez Essa Essa L200 aí, velho Tá louco, né Bicho Que me aparece O cara entrou na pista Não foi nem pro apostamento, velho Tá bom, né É espaço pra todos Então assim, família É Jetão é top Tô muito feliz com o carro Não tenho o que falar Videozinho aí dando umas pisadas Andando forte Pra vocês verem Como que ele se comporta E é massa demais Curtir esse carro na rodovia Espero que vocês também Estejam gostando Né É Eu Pô, eu gosto demais desse carro Família Eu gosto mesmo De sair com ele Curtir ele Então espero que vocês também Curtam, tá Espero que vocês também gostem Galera, segura a faixa da Da esquerda, né Não tem jeito Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Solta só com o like pra gente Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Todo dia tem vídeo novo É nóis Solta só com o like pra gente Nunca foi sorte Sempre foi Deus E fui Se inscreva, galera Dá essa moral pra nós aí Se inscreva aí embaixo Né Solta só com o like Né Dá essa moral Se inscreve que é de graça Vocês ajudam demais Beleza, família? Tamo junto Até a próxima Fui Tchau